No Tag Games de volta e galera dessa vez vai ser um vídeo um pouco sem edição, sem cortes, um papo mais sério, mais reto O foco principal desse vídeo vai ser aí algumas críticas e opiniões para melhorias aí do PES E também falando um pouco sobre a UEFA e a Konami terem rompido esse relacionamento Ou seja, não teremos mais Champions League no próximo PES, mas eu já explico isso, vamos para a vinheta Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem Então, antes que o pessoal fale, ah tu é fifeiro, tu não joga peça, quer dizer, jogar você sabe que eu jogo porque eu mostro nos vídeos Mas antes que cheguem gente aqui que fale que eu, sei lá, fui pago pela EA ou fui pago pela, sei lá, por quem, pelo diabo que carregue Mano, futebol, se eu jogo com PES, sempre levo a marca, o jogo em todos os lugares que eu vou Quando eu jogo com amigos, com colegas, tudo, eu sempre levo a marca PES, mano, sempre cravo, defendo cunhas e dentes Sempre, cara, para quem me conhece, sabe que eu mudei o meu canal, que era só de jogos de terror Para trazer só PES, por que que eu fiz isso? Ah, tu te pagaram? Não, não, não me pagaram para fazer isso Não me pagaram, a única coisa que eu recebo é uma merrequinha lá do AdSense, do próprio YouTube Não foi nada disso Eu sempre joguei PES, desde o internet, no Superstar Soccer, lá da década de 90 Depois do Winning Eleven, no Play 1, Play 2, Play 3, sempre joguei PES, sempre preferi PES E por que que eu estou explicando isso antes de começar esse vídeo? Por que eu falei que esse vídeo não vai ter praticamente nenhum corte? É porque eu vou fazer rapidamente esse vídeo e postar o mais rápido possível Por algumas questões que eu quero deixar claro aqui Que não é nenhuma difamação, denegria da imagem de ninguém, nem do jogo Mas é críticas para melhorias do jogo O que eu quero, e muitos inscritos, seguidores e até outros youtubers Que não vão fazer vídeos dessa forma porque não gostam de, ou de se expor Ou não gostam de fazer vídeos falando do jogo, ou de crítica, tudo mais Gosta apenas de jogar Então eu vou trazer aqui o que muitos não falam O que muitos gostariam de falar Então, começando pelo principal, né, gurizada? É os servidores Muitos aí, posso dizer que 90% Teve problemas já com os servidores no modo online Tanto a questão de lag, como a questão de derrubadores Que não acontece nada, não fazem nada com os derrubadores Porque denunciam, eles vão... Até isso é um pouco, assim... Plausível, né? Porque, tipo, não tem como a Konami também ter o controle de todos os derrubadores Beleza Mas, cara, é que tem usuários aí que já estão cravados os caras que fazem Que derrubam E mesmo mandando os links, às vezes, não é feito Porém, isso ainda é possível arrumar É possível arrumar, beleza? A questão maior é de os caras forçarem conexão e tu perder Entendeu? Tu perder a partida Ou tu perder a partida Ou não contabilizar aquela partida que tu jogou Então, tu perde tempo jogando Com uma imundícia que vai lá e te derruba Tu não consegue... Tu tá ganhando Ou tu não consegue finalizar a partida Isso é tenebroso Tenebroso Mas, além disso Beleza Tranquilo Servidores online podem ser melhorados Tranquilo, beleza Mas, pelo menos, a gente tava conseguindo entrar Nem que fosse pra jogar algum amistoso Por exemplo, dos torneios online, né? Que a gente costuma fazer copas entre amigos Entre conhecidos Que não vai ter derrubadores Mas, porém A gente vai conseguir jogar, certo? Certo? Errado, mano Essa última semana foi tenebroso Ninguém Praticamente Ninguém conseguia Logar direito No servidor Sem contar o Xbox One, né? Que os caras mal jogam offline Depois de tantos problemas que deu Mas Falando do Do modo do servidor Essa semana, mano Tava horrível, cara Aí a gente Tá sem respostas Entendeu? Porque Porque ocorreu isso Era aquele erro Que eu até postei no canal Esses dias Ajudando Não fui pago pra isso Mais uma vez Não fui pago por ninguém Eu Eu simplesmente fiz um vídeo Ajudando As pessoas A alterarem a porta Que tem gente que não sabe Como é que fazia, né? Que simplesmente Viu o erro E não sabia o que fazer E desistia de jogar Eu ainda fiz vídeo Explicando o pessoal Ensinando, né? Como fazer essa alteração De porta Pra conseguir entrar no servidor E conseguir jogar Mesmo Tentando muitas e muitas vezes Ainda Dar erro Alguns não conseguiram Porém Muitos aí Eu ajudei muitos A conseguir pelo menos jogar Nessa forma de gambiar Aí Que eu encontrei Um erro Que também ocorreu no PES 2017 Porém foi corrigido muito rápido E no PES 2018 Ainda Hoje Eu não estou conseguindo jogar Online Galera É triste Tá muito triste isso Eu entro Arrumo Entro E Ou a conexão Fica meio ruim Ou demora Pra eu conseguir conectar Ou seja Uma partida Que as vezes Eu poderia levar Uma meia hora ali Pra arrumar Chamar o amigo Jogar E terminar a partida Eu vou levar Uma hora e meia Até conectar Sair Entrar Desligar o videogame Ligar de novo E isso aí Tá deixando A galera Um pouco triste Porém A gente quer Que esse vídeo Chegue em alguém Que dê uma Resposta pra gente Pelo menos Um parecer Porque Só falar Ah Deu problema E toma aí 10 mil GP Não nos resolve Galera A gente queria Uma posição E quem sabe Mudar Esse servidor Porque o servidor online P2P Também tem outros jogos Como o Call of Duty Que foi citado já Por amigos Que não tem problema nenhum Manos Então tem como Não precisar do dedicado Mas fazer no P2P E tentar melhorar Esse servidor Pra trazer aí Uma jogabilidade melhor No modo online Fora isso né Manos Tem outras questões Não vou entrar muito A fundo Mas muita gente Sabe Coisas aí Que aconteceram Já Mas que a Konami Já foi notificada Sobre isso E eles vão Tentar aí Dar uma resposta Pra gente em breve Mas também Outra coisa É a jogabilidade Que esperamos Que eles corrijam Não nesse PES Que eu acho Que não vai vir Essa correção Mas no 2019 Que é a questão Do L1 E da roubada De bola As vezes passa a bola Na frente do jogador O jogador Fica assim mano Parado Não faz nada E tu aperta o L1 Tu aperta o L1 E não vai no maluco Velho Tipo dá muita raiva Principalmente Quando o cara Faz aquela jogada De dar o L1x Toca pro maluco O atacante O cara faz o pivô Toca pra trás Pro meio de campo Daí nessa troca Do adversário Trocando entre Fazendo o L1x No centroavante Centroavante toca Pro meio de campo E o meio de campo Vai e lança Pro centroavante De volta No L1 triângulo Mano Quem disse Que tu consegue Selecionar o zagueiro Que tava na marcação Do pivô Quem disse Isso é impossível Impossível Cara Isso aí é uma coisa Que a It Reclama desde o início Do PES 2018 E não corrigiram Esperamos muito Que tenha Essa correção Pro PES 2019 Isso é uma coisa Que cara Sinceramente Não deve ser difícil De fazer Nos outros PES Era tudo de boa Cara Funcionava E agora acontece isso A gente não sabe A gente fica sem entender O porquê que ocorre isso Entende? Outra coisa Foi a questão do Sócrates Que tem gente aí Que tá jogando com Sócrates Mesmo não tendo sido Liberado o Sócrates Pra galera No MyClub Mas por que isso? Porque Teve uma promoção No Black Friday Que a loja extra Divulgou Que teria Que vocês ganhariam O Sócrates Ao comprar o PES 2018 E todo mundo Começou a criticar Como assim vão ganhar O Sócrates Sendo que a gente Comprou na pré-venda Pagando mais caro E ganhando o Bolt Tá ligado? Como que eles vão Ganhar o Sócrates? O Sócrates Um baita de um jogador E foram lá Fizeram a Black Friday Deram o Sócrates Falaram no Twitter Que era mentira Que erraram Que não ia ter Que foi uma Uma falha De De comunicação Porém tem gente Tem neguinho aí Jogando com o Sócrates No MyClub Isso mesmo, cara Tem gente Jogando com o Sócrates No MyClub E a gente fica aqui Tipo Como papel de trouxa Né, mano? A gente paga lá caro R$200, R$250 No jogo Na pré-venda Pra ter As vantagens De comprar o jogo Caro No pré-lançamento Pra não ter as vantagens Que alguém vai conseguir Comprar Depois de um tempo Na Black Friday Outra coisa É terem lançado Muito cedo O PES 2018 Lite Que é a versão Gratuita do jogo Cara, dois meses Acho que deu dois meses De jogo lançado E lançaram O PES 2018 Lite E a gente fica pensando Pô, mano Qual é a moral Da gente comprar Então um jogo No lançamento Se um, dois meses Já vai lançar de graça Praticamente de graça, né? Pelo menos no modo MyClub Que é o modo mais jogado Os caras nem gastam Os caras nem gastam E vão lá E conseguem o jogo Com 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 dois Dois meses De lançamento Isso é uma coisa Que eles também Poderiam rever Pro próximo PES 2019 Fazer o lançamento Do PES 2019 Lite Não tô falando Que não deve ter Deve ter Óbvio É muito bom Essa iniciativa Da Konami De fazer Um PES gratuito Uma versão Catada do jogo Que é uma versão Com menos modos Porém com um pouco Mais de De tempo Entre o lançamento Sabe Quem sabe Uns seis meses Mais ou menos Cinco no mínimo Não dois meses Nem dois meses Isso aí é ridículo E sobre a UEFA Champions League Como vocês sabem A UEFA e a Konami Romperam Não temos mais Champions League Na próxima Na próxima edição Do PES Pode ser que a gente Tenha ainda A UEFA Euro Da Copa do Mundo Temos as seleções Essenciadas Tudo mais Porque agora O contrato da UEFA Mudou É tudo separado O Mobile O Futebol Feminino A UEFA Champions League A UEFA Euro League A UEFA Euro Copa Essas coisas Tudo É tudo diferente Então Tudo separado Pode ser que Pro Mobile Tenha a Champions League Entendeu E pro 2019 Daí depois Não tenha Isso aí Vai ser tudo Combinado E negociado Entre as entidades Porém O que eu posso dizer Pra vocês É o seguinte Não se desesperem Tem muita gente Achando que Meu Deus O PES acabou É o fim do PES Não é o fim do PES Cara Eu tô achando Que isso aí É um recomeço Porque Como a Konami Tá se desfazendo De um contrato Que talvez seja Talvez não Provavelmente É um contrato milionário A Konami Vai atrás de ligas Melhores ainda Mais Diversidades de ligas Vai conseguir trazer Mais ligas Pro próximo PES Quem sabe A gente consiga ir A Libertadores A Copa Libertadores Com os times Tudo certinho Quem sabe A gente consiga ir Chutando alto Pelo amor de Deus Não diga Que eu tô confirmando isso Isso aí é um chute Mas pode ter Possibilidade aí Da Konami Trazer Sei lá A Bundesliga Pode ser Pode ser que o 2019 Ia acabar A exclusividade Com o FIFA Pode ser Que tenha a Bundesliga Premier League Pode ter umas ligas Assim, entendeu Com mais times Licenciados E tudo mais E cara Convenhamos Eu prefiro muito mais Ter times licenciados De ligas Fundamentais Como o Bundesliga E Premier League Do que ter apenas Uma competição Licenciada Que a gente mal joga Muitos aí Tão chorando Mas a gente mal Joga A gente joga online A gente quer saber de online A gente quer saber de jogar Com times e amistosos Amistosos online Jogar no MyClub ali Ter os uniformes Dos times direitinho Cara, é isso aí Que a gente quer, velho Entendeu Master League Pra quem joga Master League E joga com os times direitinho Sem precisar de Option File Que o Option File Corrige só algumas Pouquíssimas coisas E não praticamente tudo Entendeu, gurizada Então Meu recado é esse Não é nenhuma difamação Denegrida imagem de ninguém De Konami, nada Isso é uma crítica construtiva Espero que vocês Levem essa palavra aí Compartilhem No Twitter Facebook Instagram Ou compartilhem meu vídeo Ou pelo menos Façam post sobre isso Manos É só Pra melhorias Deixar a Konami Claro que é isso aí Que a gente quer Melhoria Servidor Online E também A jogabilidade E aí Quem sabe As licenças aí A Konami Dá uma atenção maior Já que se desfez Da UEFA Agora venha Uma parte boa Das ligas Aí pro PES 2019 Manos Não desanimem do PES O PES Tá vindo com tudo E pra quem tá falando Que o PES tá morto Mano Não tá sabendo É de nada Não tá sabendo É de nada Então vamos que vamos Gurizada Quem conheceu o canal Agora Seja muito bem-vindo Se não gostou De alguma coisa Deixa nos comentários Se concorda comigo Deixa nos comentários Se gostou Muito Cara Compartilha Que vai ajudar demais Deixa o gostei aí Também Que fortalece Quanto mais curtida Tiver esse vídeo Mais o vídeo Vai aparecer Nos recomendados E mais Provável Que alguém da Konami Consiga ver Então manos Comentem bastante Deixem o gostei E é isso aí Tamo junto E não se esqueçam Valorizada Futebol se joga Com pés Falou Abraço Fui E aí